Aproveita seu like que é muito importante para o canal e para mim Se inscrevam no meu canal, acionem as notificações para chegar na hora e vocês já estão lá curtindo meu vídeo Então é isso aí galera, tamo junto e divulguem meu canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais E a gente ainda conseguir mil inscritos até o final desse ano de 2017 Valeu! O Inter de Milão que é jogador do Benfica em troca por Gabigol Agora vamos para a próxima notícia que é do Dembélé Conheçam o novo substituto de Neymar, Dembélé E para fechar vamos aqui para a notícia do Paulinho Paulinho relacionado pela primeira vez no Barcelona Se gostar do vídeo já vai clicando no gostei Se inscrevam no canal, tamo junto na ação que é sobre o Flamengo é muito bom Deixa lá o like, comentem lá no último vídeo dele Vim pelo Falando de Futebol Ateus Se inscrevam no canal, blog do Urubucan que é sobre o Flamengo Canal do Deco, do Patrick e do Ronaldo Castrupe Se inscrevam também no canal do Paparazzo Rubro Negro que é sobre o Flamengo Também é muito legal o conteúdo dele Então é isso aí, tamo junto sempre Valeu!